Estamos de volta com mais um sensacional rolinha de Chroma Trigger, agora vamos voltar para a Idade Média, eu fui burro, eu já ia ter salvo tipo na frente da caverna lá e tal, que aí eu não precisava voltar isso tudo, mas tudo bem, acontece, não vai ser uma caminhada tão longa assim, vão ser apenas, não é isso, sei lá, um minuto da minha vida, vai ser uma jogada no lixo, enfim, mas também é bom que eu já travo para vocês o que vai estar acontecendo, eu agora, meu objetivo é enfrentar o Magos, e é nesse momento que o próximo final fica, que é, antes, depois de você ter enfrentado o Magos, porém, antes de você vencer o Azala e o seu Black Chirana, aqui, então, eu venho aqui e entro na caverna mágica, já está tudo bonitinho para eu passar, ah, bem, se eu conseguir fugir desses ratos, eu estou bem, opa, estou bem, não é, entendo, porque depois de matar aquele rato, aparece mais rato ainda, e, pô, fica uma doideira que sobe, e é isso, chegamos no castelo do Magos, mas, pô, essa cena eu sei que eu acho, tipo, absurdamente bonita, tipo, fizeram muito bem isso, pô, alimentação da época, pô, meteu até um pouco de perspectiva, meio doideira essa perspectiva, mas, tipo, um efeito maneiríssimo, cara, isso aqui é arrebentado, parabéns, galera. Bem, o início aqui é bem ridículo, né, é você chegar, passar pelas essas paradas, sair e falar, ah, estou morto, aí, assim que eu chego nessa área aqui do final, que ela não está acontecendo, aí eu tenho que ir lá para o outro lado, essas crianças aqui, com o tesourinho deles, pessoas que são importantes para cada um daqui do nosso grupo, aqui, chegou mais um lugar, cadeira vazia, eu vou trocar a Marley do meu grupo, vou botar, vou botar o Robo, só para, só para, só para ousar, porque, acho que eu nunca venci, ou talvez devo ter, né, vencido o Magos, tendo o Robo no grupo, não sei se eu já fiz isso não, mas, impossível que eu não tenha feito, é assim que eu passo aqui, que o castelo do Magos se mostra na sua verdadeira forma, opa, mais uma técnica tripla aprendida, agora eu tenho que ir nessa direção, que eu vou enfrentar, é, a Flea, não sei se é a A ou O, ou E, mas é uma pessoa bem não binária para a época, é, esse bicho escroto roubou o meu MP, isso não era Flea? Flea era o morceguinho seguindo de sacanagem, hahaha! Tô dormindo! Ah, não, usa a brincadeira aí! Eu acho que eu sou lá na brutalidade mesmo, antes do Grain acabar, acordar ela vai ter finalizado, eu consigo um Magick Terry, Magick Point, na merda! Tá, agora é o momento que eu tenho que seguir para o canto esquerdo que vai ter um slash para eu derrotar em dois ou três golpes também ai rapaziada é, o raio 2, Lighting 2, ele ajuda muito nessa coisa só que assim, acaba que você chega meio overpower né cara então tira um pouco do gostinho das batalhas mas, se você quiser rushar, às vezes é mais fácil você ficar lá no nu né, na idade média conseguir vários tech points não, cara eu vou usar esse ataque trífilo aqui dele, nem sei o que ele vai fazer né oi intenso maneiro vamos voltar direto com muito dano ele morreu é isso? ah claro agora vai pegar a espadinha ridícula dele e ficar só nesse box mesmo não e é maneiro porque ele é rápido e ele tira muito dano seria mais rápido ainda se o Lobo tivesse de velocidade e também ele gasta muito a pouca mala MP aí, derrotado vou conseguir mais uma arminha aí peguei o retalhador é, agora saindo aqui pela direita eu passo por aqui de novo e eu vou pra outra seção do castelo ah, não dá pra fugir ok, encontrei o Ozzy finalmente ah, você conseguiu vai chamar o pessoal e vai falar cara, ele já deu um jeito neles né é que não resolvi ah, que cura chata nada mal não, não vai cara, corre hum, aqui que é ruim né na real eu acho que não na real eu acho que não se eu se eu como ele não tem aqueles espadestinhos opa opa desce aqui pra mim ia encostar no pássaro pássaro no morcego e ia começar a batalha ainda bem que não tá na só que eu tenho que cair uma vez né porque tem um power tab a um canto power tab ou magic tab sei lá, alguma coisa é aqui é aqui ou o magic tab se não me engano então vai seguir aqui pra depois ir pra cá né é isso ai ai será que aqui ele tá recebendo dano físico? tá só dano mágico já tô passando essas escadas na na pô na cara e na coragem no ódio porque porra mano onde o bicho me para? que isso eu dou meio assopro no bicho o cara desmonta inteiro ah mais uma partinha de batalha é essa aqui é a última né vou usar o walk mais ilusitado que tem impossível não tem mais ninguém cara ah esse aqui que é o bom esse aqui eu posso só ir pelo pertinho tranquilo ah esse aqui eu posso só não aí vou acertar o oz gente ela sabe aquela aquela parada ridícula do oz né que ele vai chegar depois de infelizmente é não tem como você ao menos eu nunca consegui mas eu acho que ele ativou muito tempo batendo isso aqui por muito tempo nossa atira 40 e ainda fica sempre tirando esse negócio é é mas não não adianta nada vou ter que bater nessa parada aqui mesmo a gente anda aí mais uma alavanca agora chega na última e fica tudo tranquilo e o oz cai no buraco e é isso o oz derrotado que maravilha tá tá um desse vai me levar pro pra casa lá do o o o quarto do do labos do magos né quer dizer é e o outro era um save point mas eu não preciso salvar não pelo amor de deus aí já chegou o cara me dando no ritualzinho dele e aí e aí e aí cara tranquilo e aí e aí e aí e aí e aí e aí o o o Ah, então é igual a que de luz que você tem, ó. Eu não queria, cara, um golpe de luz, cara. Pra mim você queria golpes de luz, cara, isso é muito dano, eu ganhei, pronto, dois golpes. Que sacanagem, era a vingança do ganho, eu ganhei, não fez nada, só ele. Ah, e mesmo assim ele quer continuar fazendo o ritual dele, não, lá não tem mais pra onde ir, né. O objetivo dele era vindo aqui pro passado pra conseguir derrotar, invocar o Olavos pra ir, pra poder derrotar ele. Só que o pão foi muito pro alto aba baixo, foi um pão meio idiota, né, cara. O cara não sabe, o segredo desse parâmetro é poder unizar, né. E é isso, a gente acorda aqui na pré-história com ela balançando seus fartos cabelos. Ah lá, e ela quer comer o Glenn, porque o Glenn é um sapo e nadar de média, ah, de média não, na pré-história as pessoas comiam o sapo. Hoje em dia as pessoas comem sapo também. Ah, uma rãzinha pretinha. Hum, brincadeira, eu não gosto, não sei, nunca comi, mas eu acho que eu não comeria. Tenho pena do sapo. Não. É, tenho pena de tudo quanto é animal, né, mas quando você vê o sapo, sei lá. Ok, então é esse momento aqui, né, cara. Eu vou fazer o lagos com esse trio aqui mesmo, a do leitada, já tá todo mundo aqui bonito. Então já é um momento que... Ah, ainda não. Será que eu tenho que estar com a Ayla no grupo? Eu não sei dizer, então só por via das dúvidas eu vou fazer a parada lá pra ter Ayla no meu grupo. Só pra... né, porque não dá pra saber. Primeiro então eu tenho que ir nessa área aqui queimada que os reputados queimaram. Virou uma ruína cheia de... cheia de droga. Aí, Ayla pediu um dátil pro velho, que dátil é basicamente esses... qual o nome da pra ela? Pterodáctil. Muito estranho, só que pelo visto eu não sei, as vezes a Disney patenteou o pterodáctil. Ah, que merda. E agora eu tenho que subir essa montanha aqui, que no fim dela, ela vai estar me esperando. Será que por aqui eu consigo passar? Ah. Ah, não. O que que eu tava montando aí? É, na real ela não tá me esperando esperando. Ela tá indo revolver o velho lá. Eu vou seguir ela pra falar, cara, vou fazer esse corte junto. É nóis. Ah, mas isso também significa que eu vou obrigatoriamente ter que estar com a Ayla no meu grupo. Então, é, esse não vai ser o meu bonde. Eu tô perto do final já de contrato com ela, legal. É só eu subir essa escadinha aqui maravilhosa e pronto. Achamos ela aí, chamando nossos queridos amigos répteis voadores. Ah, eu vou... Vamos ficar com esse grupo aqui mesmo. Eu acho que o volume, tenho certeza, né? Ok, agora eu tô tranquilo pra ir pra onde eu quiser. Eu, antes de ir lá pra, é, pro fim dos tempos, eu vou salvar aqui que eu vou precisar não dar menos coisa quando chegar a hora de eu voltar a progredir com a história, né? Cadê? Cadê? Se eu não me engano também agora... Ah, não. É só depois que eu vencer o Black Tirano e o Azala, que esses quatro que estão aqui na minha frente, eles vão sumir. Ou parte dele, né? Vou aprender uma técnica tripla. Vou usar só pra ver qual é. Qual é a técnica tripla? Tornado. Uh, maneiro, hein? Boa! Bateu bem. Eu vou usar isso aí. Eu vou usar. Ah, e também, como... Eu tava em dúvida se eu tinha usado esse grupo pra fazer o Lavos em algum momento, né? Tipo, se tava a primeira zerada, como eu lembro se foi esse grupo. Mas eu acho que não tinha o Janus comigo. Mas é isso aí, agora eu já estou de volta e pronto pra encarar o balde, mas isso eu vou estar fazendo no próximo episódio. Então, até o próximo episódio. É nóis! Tchau!